Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como impedir as restrições. Vou pegar aqui a ferramenta Align. Tá vendo? Tá saindo as restrições. É só segurar Ctrl. Se eu soltar Ctrl vai aparecer a restrição. Segura Ctrl. Segurar a tecla Ctrl. Consigo fazer qualquer coisa aqui. Consigo fazer o comando em diversos segmentos. Tá vendo? Vou pressionar a tecla Ctrl. Consigo fazer o que eu desejar. Aqui na área de trabalho do inventor.